Eu acho que não, porque tem bastante som também Que falar de gordofobia Na real, no meu pensamento Eu acredito também que a parte da minha esposa Incomodou muito Porque ela é cristã Então ela falou uma parada que vai muito contra O que a agenda global Essas paradas falam Algumas pessoas também não interpretaram bem Ela Porque ela acredita muito E eu também compacto de várias ideias dela também Quem é a sua esposa ali no som? É a Aline, tá ligado? Ah, pode crer, mano Manda muito, velho Caramba, deve ser muito louco, né O marido e a esposa, tudo no rap, né, velho Aqui em casa é só eu Que se for os dois, pira, velho Eu conheci ela numa turnê, tá ligado De Santa Catarina, eu fui fazer um show E ela tava produzindo um evento Com um amigo meu E era a abertura do meu show até, tá ligado E a gente se conheceu Olha, saiu, tô quatro anos casado Vai vir o nosso filho em janeiro agora também Vai vir o menorzinho do rap aí também Quando ele escuta o rap ele já começa a chutar, mano Mal barato Pode crer Mandar um salve aí pro Mosquito Que mandou dez reais aí Pra fortalecer E é isso aí, galera Esse... É o que edito Mais videomaker muito Pode crer, mano E é isso aí, ó Todo esse super chat aí, mano Eles são revestidos em quê? Em câmera, em microfone Em estrutura pra parada, mano Sacou? Ah, mas você é mercenário, mano Você é mercenário Tá cobrando, mano Você é mercenário, hein, mano Pois é Cadê o compromisso? Pois é, velho Os caras se alienam muito, né Com algumas ideologias que realmente só fazem desconstruir, né, mano Tudo aquilo que a gente vem trabalhando, né